O cristão reformado, para a glória de Deus, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, vingança ou perdão? O protagonista do romance de Leo Molas, de 1880, Ben War, o livro que cobre as aventuras do personagem e sua luta contra o império romano, enquanto ele tenta restaurar a honra. E então, pensou no que eu disse ontem? Sim, falei com diversas pessoas, falei contra a violência, contra o mundo, a maioria dos homens com quem falei concorda. A maioria? Mas não todos. Não, não todos. E quem não concordou? Ora, os ressentidos, os impacientes. Quem são eles? É, ajudado. Quem são eles? Irei conservar sua amizade se me tornar um delator. Dizer-me os nomes de criminosos não seria uma delação. Criminosos? Eles não são criminosos, são patriotas. Sim, como você? Patriotas! Judá, deixe-me explicar uma coisa a você. Uma coisa que você pode não saber. O imperador está nos observando. Neste momento, ele observa o Oriente. Esta é a minha grande oportunidade, Judá, e a sua também. Se puder trazer a ordem à Judéia, posso ocupar qualquer posto que quiser. E você sobe comigo, eu prometo. E sabe onde isso vai dar? Em Roma. Sim, talvez ao lado do próprio César. É verdade, é verdade. Pode acontecer a qualquer momento, Judá. E o momento é este, eu juro. O imperador está nos observando, nos julgando. Só o que é preciso é servi-lo. E eu só peço a você que me ajude a servi-lo. Fala nele como se ele fosse um deus. Ele é deus, o único deus. Ele é a força, a verdadeira força na terra. Não é... Não é isso. Ajude-me, Judá. Eu faria qualquer coisa por você, Messala. Menos trair meu próprio povo. Em nome de todos os deuses, Judá. O que a vida de alguns judeus significa para você? Se não puder persuadi-los, isso não quer dizer que vai ajudar a matá-los. E depois? Você deve compreender isto, Messala. Eu acredito no passado do meu povo e no futuro dele. Futuro? Vocês são um povo conquistado. Vocês podem conquistar a terra. Vocês podem chacinar o povo. Mas isto não é o fim. Nós nos levantaremos de novo. Você vive de sonhos mortos. Vive dos mitos do passado. A glória de Salomão acabou. Você pensa que vai voltar. Josué não vai se levantar para salvá-los, nem Davi. Só há uma realidade no mundo de hoje. Olhe para o ocidente, Judá. Não seja um louco. Olhe para Roma. Eu prefiro ser um louco do que um assassino. Eu sou um soldado. Sim, que mata por Roma. E Roma é o mal. Eu aviso a você. Não. Eu aviso a você. Roma é uma afronta a Deus. Roma está estrangulando o meu povo no meu país, em toda a terra. Mas não para sempre. Eu lhe garanto. O dia em que Roma cair, haverá um grito de liberdade tal como o mundo nunca ouviu antes. Judá, ou você me ajuda ou se opõe a mim. Não tem outra escolha. Ou você está comigo ou contra mim. Não tem outra escolha da carreira de soldado romano, lutando em algum dos postos mais distantes do império. Após seu retorno, ele se reúne com sua família. Transformado então, envia o seu próprio amigo Judá para a prisão, condenando-o à vida infernal de um escravo. Durante cinco excruciantes anos, acorrentado a remos em navios impeniais, Judá cultiva um ódio requintado por Messala e um desejo de vingança. Na esteira de uma terrível batalha naval, Judá escapa de suas correntes e deriva rumo à terra, sendo encontrado pelo Sheik Windri. Morgan Freeman, um rico comerciante que é patrocinador de uma excelente equipe de cavalos de bigas. Depois de treinar o ex-escravo na arte das corridas de bigas, o Sheik então coloca Judá em um confronto com Messala na arena. É precisamente neste ponto culminante que as principais diferenças entre o novo e o velho. Vemos então a diferença da vingança e o perdão. Qual deles realmente se sobressai? Pois a história, ela narra uma tipologia, a história de Cristo. Mesmo que ele esteja baseado em fatos em um filme, apenas algumas cenas breves, Jesus é de fato a chave do drama. Tendo encontrado Jesus então de modo fugaz, antes de seu exílio e escravidão, Judá, no seu regresso a Jerusalém, é extraído para o local da crucificação. Ele olha a Cristo crucificado que fala uma palavra de perdão. Como bem conhecemos quando Cristo expressa Deus meu, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Mesmo quando ele é torturado até a morte, com isso Judá aprende algo em seu coração. E joga uma pedra que por muito e muito tempo esteve encravada no seu coração. Evocativa de sua vingança, que ele vinha apertando na mão. Ele compreende que está no centro do cristianismo. A saber o ato pelo qual Deus tomou sobre si toda a nossa crueldade, violência, injustiça, ódio, estupidez do mundo. E depois de uma luta amarga, engoliu-os na cada vez maior misericórdia divina foi provado. Ele entendeu que vem de Deus o perdão dos nossos pecados e de toda a humanidade. E ele assim encontrou a graça de se tornar um veículo de perdão para alguém que o havia prejudicado tão terrivelmente. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Do ponto de vista puramente humano, esse tipo de perdão é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Contar uma história de Cristo é contar uma história de graça. Assim como diz as Escrituras, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mateus 6, versículo 14, versículo 15 Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoar vocês, não serão perdoados pelo Pai Celestial. E lembrando também o ensinamento que Jesus deu a Pedro quando foi questionado. Mestre, quantas vezes devo eu perdoar o meu próximo? Jesus disse, não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete. Oh glória seja a Deus do Senhor. Então perdoe a quem te ofendeu. Perdoe, não guarde ressentimento, não guarde margura, não pense em fazer vingança, mas perdoe, mergulhe no sangue de Jesus Cristo para que você possa receber perdão. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos para que o nome do Senhor seja glorificado em outras fronteiras. E ative o sino das notificações para que você possa receber novos conteúdos. Aqui em nosso canal Cristão Reformado, para a glória de Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém. Cristão Reformado, para a glória de Deus.